Eu não sei se foi um acidente ou se foi incompetência mesmo, a verdade é que eles marcaram um gol. Pedro. E recebe o Djeko. Mandou a bola. E é gol! Uma bola forte, cheia de defesa. Não tinha gol no Corrêa do Itá. Ainda não nasceu o Corrêa para defender esse chute. Que bom!